E aí Caralho Sai O que?! Eu não vou, eu não vou Eu tô com um militar Você é burro, me dá um Sai eu Porra! Obrigado! Eu ia muito pegar esse trem! Caralho, cê é forte! Porra! Olha que ruim! Olha meu inventário! Tá porra! Pra quem tava ruim de loot, né? Não, tá cagadinha! Ai, caiu! Ai, caiu! Não, tá tudo a todo lado! Isso! GG! Claro que é nada! O cara! É viado! O cara! 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 Tchau, tchau Tchau Tchau